Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Ala, já chega dando like no vídeo, porque hoje eu não tenho uma notícia boa, seria melhor um dislike né no vídeo, sabe o que aconteceu? Olha pra trás aqui ó, a nossa televisão queimou. Vocês lembram da nossa primeira televisão aqui nos Estados Unidos? Pois é, ela mesma, aquela TV de 75 polegadas que a gente inclusive mostrou aqui no canal montando, colocando ela na parede, eu e a Cláudia. Cláudia, solta e quebra, eu tenho que conseguir né? E agora, três anos depois, a nossa TV queimou, bom, pelo menos eu tô achando que ela queimou né, tá acontecendo o seguinte, eu ligo ela na tomada, aquela luz, quando a TV tá desligada, fica uma luzinha vermelha né, pronta pra você apertar o controle pra ligar, ela fica acesa, então ela tá funcionando, tá passando corrente eu quero dizer, mas quando você aperta pra ligar, ela faz um clique e não liga a tela, continua preta, fica fazendo clique, clique a cada 10 segundos e não liga. Essa é a luz ó, aqui embaixo, acende essa luz vermelha né, quando ela tá esperando pra ser ligada, no standby, e você aperta aqui que é o botão de power ou no controle remoto e ela não liga. Inclusive eu vou colocá-la na tomada aqui pra vocês verem né, aí só falta eu passar vergonha agora né, e ela ligar. Ó, tá vendo essa luz? Essa quer dizer que ela tá em standby, eu vou apertar e nada. Ó, mais uma vez. E eu já tentei de tudo, olhei tutorial na internet, fiz tudo que tinha pra fazer, já tentei resetar de fábrica né, segurando o botão 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto, troquei pilha de controle, tudo que tinha possível pra fazer e não funcionou. Aí liguei pra assistência técnica e a garantia acabou. Oiê baby. Aí só restou uma opção, que foi a última, que foi ligar pra um técnico diretamente, agendei e ele vai vir aí amanhã. Fim. Moral da história, ainda não sei, porque o técnico não veio. Quando ele vier amanhã eu conto pra vocês. Eu vou ter que tirar a TV da parede, colocar ela no chão né, porque ela é muito grande. Vou ter que tirar e colocar ela aqui, pra ele tá mexendo aqui. E o mais legal é que o técnico não vai precisar levar a TV né, pra assistência ou pra uma oficina pra tá arrumando. Ele arruma aqui em casa, isso é top, porque a TV é muito grande e é pesada. E eu tenho medo de acontecer alguma coisa com a tela. Se quebrar a tela, aí meu amigo, acabou, aí é game over. Eu tô escutando gritos vindo daqui. Do meu estúdio, o que está acontecendo? Marcos, tá tudo bem? Tô. Eu tô tudo, tô tudo bem pai. E você tava gritando, ganhou alguma coisa aí? 3, 2, 1, rock! Meu pai está literalmente fazendo um vídeo. Ele está literalmente me gravando. O Marcos tá jogando Fortnite com o amigo dele e ele tá conseguindo vários Victory Royals. Ele tá muito feliz agora, porque ele tá treinando mais né, e tá ficando bom. Eu preciso treinar. Desculpem se eu não consegui muitos Victory Royals ainda aqui no canal. Se você gosta de Fortnite, volta e assiste, temos vários vídeos aqui. Eu tô sentindo o cheiro de alguma coisa, deixa eu ver o que é. Isso daqui é uma couve-flor né, Craudete? Não é um brócolis. Eu achei que o cheiro era da couve-flor, mas o cheiro eu acho que é da Craudete. É um perfume de flores que ela exala. Olha que fome. Né, Cláudia? A comida tá iniciando. Tá só iniciando? Ficou do banho da Yuki, aí não pode ser. É porque a couve não, ela não emana nenhum tipo de cheiro. Não tá nem servendo ainda. Ômega 3, que que é isso? Uma vez por semana agora, pelo menos, a gente tá tentando comer peixe. Porque a gente não comia peixe. Tanto que a gente tá tomando umas cápsulas de ômega 3 agora. Pra compensar a falta de peixe. Só que aí, a gente começou a comer peixe de verdade. É melhor do que cápsula, é você comer diretamente o salmão, não é mesmo, Cláudia? Como você tá se sentindo com tanto ômega 3 agora no corpo? É no peixe real, é na cápsula. Agora tá sobrando ômega 3, né? Tá me sentindo forte. Agora você tá com ômega 9 já. Tá secando peixe? Tá secando, porque tá aguadinho. Agora tá brincando. Pra que que seca peixe? Não, eu tô tirando, eu vi um truque na internet que fala que se você deixar o salmão assim mais sequinho, na hora de fritar, ele frita de fritar mesmo, assim, não de ficar cozinhando e tal. Ah, que ele solta água, né, na hora da fritura. Ainda mais que tava congelado. A dica que se ele tá congelado é passar o papel toalha assim pra secar nele. Quer que eu pegue o secador de cabelo ou não? Não precisa não, senão você já vai cozinhar ele com caldo de secador. Aí vocês devem ter percebido que o Marcos está em casa, mas a Laurinha não, porque a Laurinha tá na escola e o Marcos não. Por quê? Por quê, Cláudia? Porque é férias de primavera, é Spring Break. Acertou. Aqui nos Estados Unidos é o Spring Break, que é a semana de primavera, como se fosse um descanso de primavera, né, pra começar a primavera, chama Spring Break. E eu acho que isso tem nos Estados Unidos inteiro, se eu não me engano. Eu tô falando besteira, Cláudia. É só Flórida ou é Estados Unidos? Acho que é Estados Unidos, né? Vamos dizer que aqui é assim, né? Você tem que pesquisar. É, melhor a gente não falar besteira. Pelo menos aqui na Flórida tem o Spring Break, até porque faz sentido que o clima aqui é bom, né? Então Spring Break faz virar passado o inverno pra primavera e faz essa transição legal. Até porque no norte dos Estados Unidos faz muito frio, né? Mesmo que seja agora Spring Break, vai tá nevando provavelmente. E a escolinha da Laura não fecha porque é creche, né? Ah, é verdade. E as escolas públicas fecham. A escola do Marcos, como é pública, aí fecha. Apesar que eu vi que teve escola particulares também, das crianças maiores, que também fechou essa semana. Ah, é? Até o peixe é bem tratado nessa casa. E voltando ao assunto da televisão que eu tava falando pra vocês antes, eu liguei pro técnico, marquei pra amanhã, ele vai vir aí amanhã arrumar a TV. Primeiro ele vem olhar, na verdade, e pela visita eles vão cobrar 100 dólares, só a visita. Se depois da visita eles avaliarem a televisão, eles vão me dar um orçamento, né? Obviamente, falar quanto vai custar o valor do serviço, das peças, do que precisar. Se eu aceitar o serviço, aí eu não pago pelos 100 dólares da visita, vou pagar só pelo serviço. Mas se eu desistir do serviço depois da avaliação e do orçamento, eu tenho que pagar só a visita, que é os 100 dólares. É isso. Eu acho justo, e você, Cláudia? É justo. 100 dólares a visita, porque a visita já é um trabalho, né? Lembra quando a gente buscava cachorro a domicílio? Você tem a gasolina, você tem o seu tempo, você vende carro, você tem um monte de coisa envolvida. Time is money para as pessoas. Time is money. Muito bem, vamos valorizar o trabalho das pessoas, né? É. Esse peixe tá ficando bonito, hein? Que tempero você colocou, Cláudia? Fala aí todos os temperos. Sal, pimenta, salsinha desidratada, né? Em pó. E, pera, cebola em pó. E acabou. Aí, depois eu vou colocar limão, quando estiver fritando. Limão é bom, hein? Ah, o limão é durante a frita, na hora que está fritando ou pode pôr no prato? Pode pôr agora, mas eu não quero pôr justamente para ele não ficar aguadinho. Mas também pode colocar depois de frito cada um no seu prato, né? Também. Eu gosto. Tudo é opcional. Cozinha é arte, é criar. É curta. Aí sim, né, Marcos? Salmão ômega 3. Marcos, tá comendo salmão com arroz e feijão, mas eu não tô comendo feijão. Troquei o feijão pela couve-flor com cebola e creme da craudete. Ah, eu só fiz feijão para ele porque ele não vai comer couve. É para substituir a couve, né? Ah, aqui no feijão tem cenoura, tem outras coisinhas, né? E ele como não come a couve, ele pôs feijão. Peixe com feijão eu acho que não combina, né? Peixe com feijão combina? Ou não? Combina ou não combina, Marcos, peixe com feijão? Não. Não? Mais ou menos. Mais ou menos? Quer provar? Não, não. Quer não? Não, eu quero não. Você ia gostar. É bom, hein? Eu sei. Tem creme de leite, sabia? Isso branco é creme de leite, ó. Deixa eu comer aqui, gente. Não, 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 não. Tum, 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 tum Você não faz ideia do que eu tive que fazer pra conseguir essa cena da bicicleta, da Laurinha na bicicleta. Eu tive que subir na bicicleta do Marcos, sair pedalando com a câmera na mão. Põe o meu pão e o meu leite. Você põe o seu leite? Você já comeu, não comeu? Não. Você não comeu junto com o Marcos? Não. Certeza? A Laura tá falando que ela tem que comer pão, que ela não comeu. A Laura jantou comida. Isso é real ou não? Não, isso é fake. É fake? Eu acho que ela viu o Marcos comendo pão, ela falou, cadê meu pão? Ah, ela jantou comida. O que ela comeu? Arroz, peixinho e feijão. Me dá meu pão de roca de meu leite. Você quer pão? Você comeu comida. Você ainda tá com fome? Mas o Marcos tá comendo. Mas não é porque o Marcos comeu uma coisa que você também tem que comer a mesma coisa que ele. Mas eu quero. Você tá com fome mesmo ou é porque você viu o seu irmão comendo? Porque eu vi o Marcos comendo. Ah, tá vendo? Como você não tá com fome, você tá com vontade. É diferente. Fome você não tá. Hã? Você jogou isso em mim? Não, jogou em outro papel aqui, ó. Você jogou aqui também? Ah, Pico. Pegou aí? Hum. Desculpa. Mas eu tô de menos. Vamos tomar só o leite? E o leitinho móvel. Deixa eu ver a sua barriga. Deixa eu ver a sua barriga. A barriga da escola tá dura, hein? Vamos finalizar com leitinho então? Fome muito da escola. É porque você comeu muito? Da escola, em casa. Porque quando eu chego no parquinho, eu como. E quando eu acordo lá, eu como. Você só come. Ela só come. É o dia inteiro comendo. Parece uma formiga. Tá toda hora mastigando. Né? Ai! Desculpa. Pegue. Pegue, pegue. Cade a brinqueda? Cade a brinqueda? Cade a brinqueda? Cade a brinqueda? Pega aí, Pico. Eita! Bate a mão. Cuidado com a mão. Eita. Boa! Não segura muito perto da boca dela, que ela pode morder sua mão sem querer. Joga! Ela tentou jogar, né? Sim. Beleza, então. Tanda aqui. Espera aí, espera aí, tranquila, tranquila, tranquila. Consegui, consegui. Consegui, consegui. Dois... Dois... E o três. Eu amo o três. Ele é o primeiro. Um. 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 Joga? Boa. Galera, vocês lembram que eu tinha falado para vocês que a gente está com um café de estava para lançar uma nova meia da marca Brancoala, pois é, ela já está lançada e está lá disponível na nossa loja, eu só não vou mostrar ela aqui ainda eu vestindo porque ela não chegou para mim, para vocês terem uma ideia, vocês vão receber antes a meia do que eu, assim que eu receber ela aqui em casa eu mostro para vocês vestindo, tá bom? Por enquanto eu só posso mostrar uma imagem, é essa daqui ó, dá para ver? Acho que dá né, aqui ó. Pera que vai entrar já no olhinho dela, ô Deus, é para dentro. Sou mais moleque. Esse é mais fácil, agora você coloca no olho. Olhou. Vai. Pronto. Desenha o orelha. Não, deixa eu com o orelha, por favor, que eu já não enxergo direito, aí já não vou escutar direito, aí não dá certo. Tá sorrindo. Sim, 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 sim. Boa noite. Boa noite, filho. Boa noite. Boa noite. Aí continua fazendo o tratamento no olho, se você acompanha a gente lá no Instagram, nos stories do outro dia, a gente mostrou. A gente teve que levar lá no veterinário, porque o olho dela amanheceu cheio de remela, totalmente fechado, estava bem estranho. Aí agora a gente está passando uma pomada antibiótica e um colírio e está bem melhor. Só que o tratamento é por 10 dias. 10 dias, né amor? 10 dias. 10 dias. E a gente está em... Em que dia a gente está agora? Quinto dia? Terceiro? Sem... Quinto dia. Quinto dia. Quinto dia. Quinto dia, então faltam mais 5 dias. Ela vai me morder. Ela vai te morder? Sim. Ah, eu conheci uma música nova, Laura. Qual? Qual? A Notchere Fiesta. A Notchere Fiesta? Sim. Sabe como é? Sim. Ó, vai escovando o dente que eu canto pra você. Conhece? Sigue bailando. O que mais? Ela fala... Assim. Sabe de onde é essa música? De onde é? De onde é? Acertou? Não, não, não. Não, não, não. Sou. Então, emocionado. E aí? Legendas por TIAGO ANDERSON